Alô, Padre Simãozinho! Não sei como acreditou nessa mentira Mas sei que vai dar a volta por cima Estava tão na cara que aquelas flores Eram só pra te enganar e te levar pra cama Típico de um cara que for uma noite Faz assim com o coração até falar que ama Mas escuta o meu conselho Passa a borracha, apaga esse erro Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a sua paz Bebê, não chores mais Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a sua paz Bebê, não chores mais Cancela esse amor Isso é esquema legal Que vai dar a volta por cima Estava tão na cara que aquelas flores Eram só pra te enganar e te levar pra cama Típico de um cara que for uma noite Faz assim com o coração até falar que ama Mas escuta o meu conselho Passa a borracha, apaga esse erro Cancela esse amor Se ele não deu valor Se ele não deu valor Preserva a sua paz Bebê, não chores mais Oh, musicão Música 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 Tantas lembranças do nosso amor Tantas lembranças do que rolou Ficou marcado, mas talvez ao seu lado Eu não encontrarei o amor que eu sempre sonhei Teu jeito de me amar, teu jeito de falar E de fazer amor se acabou Meu bem, o tempo não volta mais O que passou, ficou pra trás Enfrenta o mundo, só se leva no fundo Do meu coração, o seu perdão Eu já te perdoei, você não me ama Eu sei, vamos esquecer de vez Tudo que a gente fez É esquema legal Tantas lembranças Do nosso amor Tantas lembranças Do que rolou Ficou marcado, mas talvez ao seu lado Eu não encontrarei o amor que eu sempre sonhei Teu jeito de me amar, teu jeito de falar E de fazer amor E de fazer amor se acabou Meu bem, o tempo não volta mais O que passou O que passou Não volta mais Não volta mais Enfrenta o mundo, só se leva no fundo Do meu coração, o seu perdão E eu já te perdoei E eu já te perdoei Você não me ama Eu sei, vamos esquecer de vez Tudo que a gente fez E eu já te perdoei Você não me ama Eu sei, vamos esquecer de vez Tudo que a gente fez Iê, iê Para cumpsteres Para cumpsteres Para cumpsteres Música Foi amar quem não devia Agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sem ter com quem dormir Mando mensagens, eu me ligo Não atende nem responde Será que é só de raiva Ou está com outro homem Eu tô mal, tô mal Será que ela vai voltar? Eu tô mal, tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É a tal da rapariga Fui amar quem não devia Agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sem ter com quem dormir Mando mensagens, eu me ligo Não atende nem responde Será que é só de raiva Será que é só de raiva Ou está com outro homem Eu tô mal, tô mal Será que ela vai voltar? Eu tô mal, tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É a tal da rapariga Bora apanhar, rapaz é Sincero do Porto Leal Tamo junto Até a próxima Tchau Tá Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele não tem o meu beijo, o meu cheiro, o meu corpo, meu amor safado, suado e gostoso, não tem, ele não tem. Por isso toda noite vou te ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tá faltando só um amor pra mim, eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom aguento, seu grande amor e um dois deseiros Tá faltando só um amor pra mim, eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se vi um bom aguê, seu grande amor e o doze de mim Corpinho serê Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se vi um bom aguê, seu grande amor e o doze de mim Tá faltando só um amor pra mim, eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se vi um bom aguê, seu grande amor e o doze de mim Isso é o Rosão Esquema Legal, gata, tal nas teclas Uh, uh, uh... Hoje escutei uma canção de amor e eu lembrei de você Hoje eu li um poema de amor e eu lembrei de você Como eu lembrei de você Tá tão difícil aqui sem teu amor A dor aumenta, a solidão sufoca cada dia Mas bate a vontade aqui de te ligar Saber a resposta se pra mim você vai querer voltar Hoje escutei uma canção de amor e eu lembrei de você Como eu lembrei de você Hoje eu li um poema de amor e eu lembrei de você Como eu lembrei de você Uh, uh, uh... Hoje eu li um poema de amor e eu lembrei de você Hoje escutei uma canção de amor e eu lembrei de você Como eu lembrei de você Hoje eu li um poema de amor e eu lembrei de você Hoje eu li um poema de amor e eu lembrei de você Como eu lembrei de você Tá tão difícil aqui sem teu amor A dor aumenta, a solidão sufoca cada dia Mas bate a vontade aqui de te ligar Saber a resposta se pra mim você vai querer voltar Hoje escutei uma canção de amor e eu lembrei de você Como eu lembrei de você Hoje eu li um poema de amor e eu lembrei de você Como eu lembrei de você Hoje eu li um poema de amor e eu lembrei de você Hoje escutei uma canção de amor e eu lembrei de você Como eu lembrei de você A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende o meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorais E faz loucura como amantes Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nós compromissos é de ficantes É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Caminho tá perfeito, nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Caminho tá perfeito, nosso jeito de amar Um romance desapegado A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende o meu cabelo em sua mão É roupa no chão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amantes Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficantes É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito, nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito, nosso jeito de amar Um romance desapegado É catatau dos teclados Para Cícero do Posto Leão Tá bom CD Ela é da beira-mar e eu periferia Sou trabalhador Ela é patrocinha Tô muito diferente Mas vai entender Ela liga pra mim E começa a dizer Iê, 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 iê Eu tô com saudade Cadê você, bebê? Iê, 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 iê Eu tô com saudade Cadê você, bebê? Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Só um kitnet Mas ela vai à loucura Em cima do meu, do meu colchonete Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Só um kitnet Mas ela vai à loucura Em cima do meu, do meu colchonete Guema legal Ela é da beira-mar e eu periferia Sou trabalhador Ela é patrocinha Tô muito diferente Mas vai entender Ela liga pra mim E começa a dizer Iê, 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 iê Eu tô com saudade Cadê você, bebê? Iê, 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 iê Eu tô com saudade Cadê você, bebê? Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Só um kitnet Mas ela vai à loucura Em cima do meu, do meu colchonete Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Só um kitnet Mas ela vai à loucura Em cima do meu, do meu colchonete Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Só um kitnet Mas ela vai à loucura Em cima do meu, do meu colchonete Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Só um kitnet Mas ela vai à loucura Em cima do meu, do meu colchonete E o nome dele é Raimundo do Caripina Padrão forte aí Agora Zé Pintor Galera de altos Porque você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei uma sombraz pra gente tomar Tô te esperando aqui no mar Lá com sete horas já são mais de onze Pensei que eu não vi você passar Com a tua amarela tatuagem conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele moto-atagista? Letícia, Letícia Eu só saio daqui com você ou com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele moto-atagista? Letícia, Letícia Eu só saio daqui com você ou com a polícia Porque você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou sozinho aqui Comprei uma sombraz pra gente tomar Tô te esperando aqui no mar Lá com sete horas já são mais de onze Pensei que eu não vi você passar Com a tua amarela tatuagem conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele moto-atagista? Letícia, Letícia Eu só saio daqui com você ou com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele moto-atagista? Letícia, Letícia Eu só saio daqui com você ou com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele moto-atagista? Letícia, Letícia Eu só saio daqui com você ou com a polícia Alô do parceiro Daniel e o senhor moral A edição João da Serra Bora, neném! FF Serviços Grátis Eu só saio daqui com você ou com a polícia Eu só saio daqui com você ou com a polícia Eu só saio daqui com você ou com o que você vai com a polícia Não dá, quanto mais eu lembro mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade e eu queria voltar Te ama, te juro meu amor eu só queria te amar Tô medo pra você, nunca vou te ganar Essa é uma fase ruim, eu sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você No fim da minha vida eu posso prever Que eu preciso tanto ter o seu amor Porque você não larga tudo e corre pra mim Seguir nessa vida nós vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Nega, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar dentro desse bar Tudo é tão profundo E o meu futuro é seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Raimundo do Caripino é o nome dele Não dá, quanto mais eu lembro mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade e eu queria voltar Te ama, te juro meu amor eu só queria te amar Tô medo pra você, nunca vou te ganar Essa é uma fase ruim, eu sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você No fim da minha vida eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Porque você não larga tudo e corre pra mim Seguir nessa vida nós vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Nega, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar dentro desse bar Tudo é tão profundo Tudo é tão profundo E o meu futuro é seguir você Até o fim do mundo Nega, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar dentro desse bar Tudo é tão profundo E o meu futuro é seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Três e meia da manhã você mandando áudio Com a voz enrolada, exagerou no álcool Falou de algumas coisas que não são comuns Eu ouvi de você Senti sinceridade a cada palavra Até negar tudo, dizer que tá bem Se não senti saudades Para com isso, vai falar a verdade Vem, vem! Vê se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio eu já salvei, você até pode excluir Que o print da sua tela é saudade de mim Vê se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio eu já salvei, você até pode excluir Que o print da sua tela é saudade de mim Chama a catatau Três e meia da manhã você mandando áudio Com a voz enrolada, exagerou no álcool Falou de algumas coisas que não são comuns Eu ouvi de você Senti sinceridade a cada palavra Até negar tudo, dizer que tá bem E não senti saudades Para com isso, vai falar a verdade Vê se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio eu já salvei, você até pode excluir Que o print da sua tela é saudade de mim Vê se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio eu já salvei, você até pode excluir Que o print da sua tela é saudade de mim Vê se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio eu já salvei, você até pode excluir Que o print da sua tela é saudade de mim E vê se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio eu já salvei, você até pode excluir Que o print da sua tela é saudade de mim O áudio eu já salvei Eu não quero mais esse tipo de diversão Essas saídas com ela não dá não Viver contigo dedicando o tempo todo Saber que era igual, querer só seu coração A culpa não é minha se eu gosto de você O sentimento é dela, não sei o que fazer Se não quer mais eu sei, vou entender Então jogarei fora tudo por você Chega não dá mais pra viver com esse drama Se é pra curtir, dormirei em outra cama Eu não quero mais esse tipo de diversão Essas saídas com ela não dá não Viver contigo dedicando o tempo todo Saber que era igual, querer só seu coração A culpa não é minha se eu gosto de você O sentimento é dela, não sei o que fazer Se não quer mais eu sei, vou entender Se não quer mais eu sei, vou entender Não jogarei fora tudo por você Chega não dá mais pra viver com esse drama Se é pra curtir, dormirei em outra cama Chega não dá mais pra viver com esse drama Se é pra curtir, dormirei em outra cama E o nome de Luquinha do Gerador É o Defeitos Produções Vai dar não dá amor Vai dar não dá amor Necessito de te amar Vai dar não dá amor Necessito de te amar Vou falar Vou falar escute aqui Quero ouvir teu nome Minha luz é minha cor Inspiração do meu amor Te sentir Seduzir Imagina o teu beijo sim Uma luz Me encantou Quero você só pra mim Vem meu amor Não sei mais Sem você Não vivo Quero te amar Cada noite até amanhecer Sem você eu fico sem ar Jamais Não vá Sem você não respiro Eu fico sem ar Jamais Não vá Sem você Sem você não respiro Eu fico sem ar Sem você não respiro É esquema legal Ao vivo É esquema legal Vai dar não dá amor Uh oh uh oh Necessito de te amar Vai dar não dá amor Vai dar não dá amor Uh oh uh oh Necessito de te amar Vou falar escute aqui Quero ouvir teu nome Minha luz é minha flor Inspiração do meu amor Te sentir Seduzir Imagina o teu beijo sim Uma luz Me encantou Quero você só pra mim Vem meu amor Não sei mais Sem você Não vivo Quero te amar Cada noite até amanhecer Sem você eu fico sem ar Jamais Não vá Sem você não respiro E fico sem ar Jamais Não vá Sem você não respiro E fico sem ar É catatau dos teclados Alôzão Raimundo do Caripina Música 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 Você sempre me procura Meu fraco é a sua cama Sabe como eu gosto Fala que me ama E eu Fico sem ar 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 Mas eu Mas eu sempre volto Mas eu sempre volto Você não me faz bem Mas sabe tudo o que eu gosto Eu tento fugir Mas eu sempre volto Música Você sempre me procura Meu fraco é a sua cama Sabe como eu gosto Fala que me ama E eu Fico que acredito E eu De novo me prejudico Você não me faz bem Mas sabe tudo o que eu gosto Eu tento fugir Mas eu sempre volto Você não me faz bem Mas sabe tudo o que eu gosto Eu tento fugir Mas eu sempre volto Você não me faz bem Mas sabe tudo o que eu gosto Eu tento fugir Mas eu sempre volto Coopiça de Seguro buqueiro Seguro buqueiro Seguro buqueiro Seguro buqueiro Seguro buqueiro de perigoso O Antônio Estilizado 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 Eu não aguento, quero você do meu lado Raqueiro, a tentação, vai morrer apaixonado Com saudade do meu cheiro Eu não aguento, quero você do meu lado Raqueiro, a tentação, vai morrer apaixonado Lembrei de você Maratona Raqueiro, a tentação, vai morrer apaixonado Falou que eu tô com nojo da tua cara E não quero te ver nem de graça Eu digo que não volto nem a par Que você não vale um real Só tô ligado pra mim, que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar, que a perna fica bamba Com saudade eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Falou que eu tô com nojo da tua cara Que eu te vi nem de graça Eu digo que não volto nem água E você não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar que a perna fica bamba Até saudade eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Bora, Tony e o Jô! Bora, Alisson Sereira! Tá lá, Sereira gravando tudo! Mais hoje é sexta-feira, dia de torra salado Dá bico de rapariga, fuma, cigarra, rodrada Isso é ruiva, ruiva, bem, machina, brilha, com mel Manda foto pra espelado com trem no motel Sextou, 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 sext Mas hoje é sexta-feira, dia de torrar salário Dá bico de rapariga, fuma cigarro contrário Desarruja o papel, machiga a abelha com mel Mota foto pra esperada, trem no motel Mas hoje é sexta-feira, dia de torrar salário Dá bico de rapariga, fuma cigarro contrário Desarruja o papel, machiga a abelha com mel Mota foto pra esperada, trem no motel Sextou, 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 eu sei Aqui sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Aqui sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Aqui sextou, nós vamos tomar uma mangueira Sextou, 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 eu sei Aqui sextou, nós vamos tomar uma mangueira Sextou, sextou, eu sei Aqui sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, sextou, eu sei Aqui sextou, tu vai sentar mais uma vez Esquimbalega Guarda aqui, chama a dozeira ali Eu vou deixar a porta aberta para o nosso encontro É meia noite, tô aí em ponto Aquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe que vai lhe passando O seu marido não notar Eu sei que você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou E quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp, quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Vai lembrar da gente Chama que eu vou E não só para a sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Você tem meu WhatsApp, quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Vai lembrar da gente Chama que eu vou E não só para a sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro É meia-noite, eu tô aí em ponto Naquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando E te desejando E você sabe, fica disfarçando O seu marido não notar Eu sei que você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp, quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Vai lembrar da gente Chama que eu vou E não só para a sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Você tem meu WhatsApp, quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Vai lembrar da gente Chama que eu vou E não só para a sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor E não só para a sala, na rede armada O que você vem e se sente carente E não só para a sala, na rede armada O que você tem que atras... A gente faz amor A gente faz amor E não só para a sala, na rede armada Oh, pressão Hoje eu estou muito bem aqui sem você Você não me deu valor, fez por merecer Agora pede pra voltar e eu já te esqueci O que sentia por diante, não mora mais aqui Lembra daquele ditado, quem chorava hoje riu Lembre-se do que se faz, faz aqui, paga aqui Hoje dei a volta por cima, hoje estou aqui A vaqueira que tu tinha antes, perdeu não adianta agir E se um dia lembrar, como foi nosso amor Hoje fica as lembranças que você deixou E se um dia lembrar, como foi o nosso amor Hoje fica as lembranças que você deixou Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Hoje eu estou muito bem aqui sem você Você não me deu valor, fez por merecer Agora pede pra voltar e eu já te esqueci O que sentia por diante não mora mais aqui Lembra daquele ditado que eu chorava hoje e vi Lembre-se do que se faz, faz o que paga aqui Hoje dei a volta por cima, hoje estou aqui A vaqueira que tu tinha antes perdeu, não adianta agir E se um dia lembrar como foi o nosso amor Hoje fica as lembranças que você deixou Mas se um dia lembrar como foi o nosso amor Hoje fica as lembranças que você deixou E se um dia lembrar como foi o nosso amor E se um dia lembrar como foi o nosso amor Mas se um dia lembrar como foi o nosso amor Hoje fica as lembranças que você deixou Se você parte, é, mas isso dói em mim Me dá vontade de ligar, tá, te pede pra voltar Não dá mais pra viver, se não tiver você Não vou me acostumar, tá, me cansa e te amar Será que vai voltar? Não sei aonde você está Não eu vou achar que você não faria falta Será que vai voltar? Não sei aonde você está Meu eu vou achar que você não faria falta Calma que é esquema legal, ao vivo Tá lá, cede, gravando tudo Eu achei você parte, é, mas isso dói em mim Me dá vontade de ligar, tá, te pede pra voltar Não dá mais pra viver, se não tiver você E eu não vou me acostumar, tá, me cansa e te amar Será que vai voltar? Não sei aonde você está Não eu vou achar que você não faria falta Não eu vou achar que você não faria falta Será que vai voltar? Não sei aonde você está Não eu vou achar que você não faria falta Não eu vou achar que você não faria falta Bora, Budim, galera do bairro Requeiro Em Alto Logar tamo junto, hein Em nome de Raimundo do Caripina Azul do Gerador Luquinha do Gerador Mais um CD Esquema Legal 2020 Gravando tudo da Arlan CDs Puxa, catatau teclas